Olá galera do Tênis na Grama, estamos aqui com a categoria especial no torneio e hoje eu tenho uma visita especial. Eu estou aqui com o Emerson, ele viajou simplesmente 800 quilômetros e ele vai contar um pouquinho aqui a história de vida dele e o que ele achou aqui do local. Fala aí Ancho. Boa tarde, eu realmente já chegando com meu primo ali, entrando ali já achei maravilhoso, depois quando eu cheguei a pisar ali na quadra já deu uma emoção, o coração acho que começou a bater mais de mil, então agora é só a ansiedade daqui a pouco para bater uma bolinha ali. E você viajou a noite inteira então para esse torneio? Viajou a noite inteira, 16 horas. Legal, conta um pouquinho aí sua história de vida aí, você falou como você começou. Eu na verdade eu saí de Campinas, uma família desestruturada e tal, e aí fui para Botuporanga e lá eu comecei a pegar papel na rua e eu morava do lado de um clube, aí meus irmãos pegavam bolinha também e aí um foi mandado embora, aí o outro rapaz chamou eu para pegar bolinha assim, começou essa história do tênis e fui para Chapadão do Céu em Goiás, onde hoje eu dou aula. E viagem os torneios por aí. Legal, e hoje você dá aula também? Hoje eu dou aula, a gente tem um projeto social que dá aula para as crianças de graça que a prefeitura mantém e a gente viaja todo o Brasil aí quase. Legal, muito obrigado aí pela visita. Eu estou honrado, Thaís. Agora é só contar os minutos. Bom jogo e depois você vai contar o que foi jogar na quadra de grama. Espero estar na final, né? É isso aí, de preferência na final. Obrigado. Se você gostou desse vídeo curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau.